Temos mais um vídeo novo, venham a assistir. Obrigado a todos, fiquem bem. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos estiverem a assistir. Mais um vídeo novo, vamos ver a água. Vamos lá, vamos lá. Aqui... Esquerra, só... Légionou vídeo delfim. Temos uma novidade. Estamos aqui, depois... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... O que está no interior... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Novidade, mas não é muito boa, ela está a colocar ovos, só que está a colocar ovos dentro da água. Se inscreva-se lá no canal, para ajudar o canal a crescer. Vamos chegar aos 3000, com o nosso apoio, como eu vos digo, elas estão na fase do cor ovos, aqui esta é a fêmea, é que coloca, mas o mancho já está ali a dormir. Está aqui a cismar com o tronco. Deixem lá o vosso like, perdem lá no sininho, para receber as nossas notificações. E aí, madrugada, onde está acordada? Deixem lá. Já estou com a cismar, já estou com a cismar. Deixa eu ver a água, se ele brin. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.